Olha aí que gol importante, Caio Ribeiro, a Copa e a Shield vai se definindo. Tiagão, ainda tem muito jogo pela frente, não dá pra confiar demais nessa vantagem. Eu quero ver de novo como essa bola entrou. Tiagão, por melhor que tenha sido a cobrança do escanteio, a defesa falhou. Faltou atenção no lance. Vale a pena ver esse gol de novo. Assim a defesa se complica. O gol saiu logo na primeira finalização do adversário. Deram espaço para o homem arriscar e ele agradeceu. E o goleiro pode dar bronca na defesa, sim, porque é merecido. E é um gol de empate. É ruim quando um time defende muito de um só cara, Caio, mas esse aí faz muita diferença, não. E a torcida... Um massacre sem dó. Agora acabou, Caio. Acho que acabou. Não dá mais tempo pra mais nada. E depois tem outro time... Aí o goleiro não tinha o que fazer, Caio. Ele tentou fechar o ângulo, Tiago. Só não contava com esse toquinho por cobertura. Ainda bateu na trave antes de entrar. Não dava... Maravilha pra ganhar o jogo em cima da hora. E olha o reflê do gol pintando na tela. Parece que a bola sempre procura quando você tá bem posicionado, né, Tiagão? Foi oportunista e não perdeu a chance depois do rebote. O Verdão tá na frente. O time vai pra cima. Não desistiu do empate ainda, não. Alain Kardec. Uma vitória muito importante pra sair da zona do rebaixamento, Caio. E também pra evitar sufoco na última rodada, Tiago. O time vai ter muito mais tranquilidade agora pra jogar. Caio e eu, nos despedimos por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Tchau. Vai pintando o replay do gol do Liverpool na tela. Ele ajeitou a bola, olhou pro goleiro e marcou um lindo gol de falta. Cobrança perfeita. É, não pode fazer faltinha ali, não. Tem muita gente boa pra bater. Deu nisso. Fica esperto que venha o reflê do gol por aí. Uma cobrança de falta magistral. Absolutamente nenhuma chance pro goleirão. Que cobrança de falta sensacional no capricho. Que categoria, Caio. Encobriu o goleiro. Gol de craque. Juntou categoria e visão de jogo. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Bonha comemorando o gol com controle na mão, Caio. Já fiz isso muito. Vitória tranquila até aqui, Tiago. Acesso antecipado praticamente garantido. Gol de... E força ao mesmo tempo, Tiago. Não é qualquer um que acerta de fora da área. Que golaço de cobertura. Sabe pouco, ele? Tiago, realmente é um lance de quem tem muita intimidade com a bola. Vê gol, nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. O Cristiano Ronaldo. Gol! Eles estão na frente agora. Como diria um grande amigo meu, esse aí chama a bola de você. Que paulada de fora da área. Deram muito espaço. E a gente sabe que ele pega bem de... O final do primeiro tempo não poderia ser melhor pra eles, Caio. Ah, não poderia mesmo. Quem não se arrisca não marca. E ele mandou ver de fora da área. Deram muito espaço. E a gente sabe que ele pega bem de fora da área. Um gol de quem sabe bater na bola de longe. Deram muito espaço. E a gente sabe que ele pega bem de fora da área. Deram espaço pro homem arriscar e ele agradeceu. É um jogador que não tem o menor medo de arriscar de longe, Tiago. E agora ele foi feliz mais uma vez. Vamos ver esse gol de novo. Uma cobrança de falta magistral. Absolutamente nenhuma chance pro goleirão. É, não pode fazer faltinha ali não. Tem muita gente boa pra bater. Deu nisso. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. E olha, Tiago, se o adversário não apelar e desconectar... Fica mais no fundo, bro. O jogador não foi na bola. Um gol menino. Bate mal na bola, menino. Golaço de fora da área. É um jogador que não tem o menor medo de arriscar de longe, Tiago. E agora ele foi... Gol! Gol de craque por aqui. Esse lance é muito difícil de acertar. Goleio sensacional. Deram espaço pro homem arriscar e ele agradeceu. E o goleiro pode dar bronca na defesa, sim, porque é merecido. Não pode... Seja pelo clube, seja pela seleção, o cara tá cansado de marcar gol de fora da área. Um chute de longe que pega tão bem de fora da área. Principalmente contra defesas fechadinhas. Um verdadeiro golaço de fora da área. Um chute de longe que tem... Vai pintar o replay do gol pra você. A bola parada dele já tirou o time de muito sufoco. Ele bate muito bem na bola e foi feliz mais uma vez. O goleirão gritou sem falta, sem falta. A defesa não obedeceu. Caixa na cobrança. Obrigado. Obrigado.